Nossa, que fome que eu tô. Que fome mesmo. Putz, eu vou pedir uma ajuda pra esse cara ali, ele parece ser gente boa. Vou pedir pra ele uma ajuda, pra comprar uma marmita pra mim. Ô moço, licença, você não teria um dezão aí pra me comprar uma marmitex, moço? Tô com muita fome, me ajuda, por favor. E aí, irmão, todo dia eu passo aqui e vejo você aí. Cara, você tem saúde, meu, você pode ir muito bem e trabalhar. Agora todo dia você fica aí pedindo dinheiro pros outros, meu, pare. Vai arrumar um serviço, vai fazer alguma coisa. Olha, eu até tenho dinheiro aqui, irmão, mas eu não vou te dar, porque você não merece. Você tá nessa vida porque você quer, cara, você é um vagabundo, entendeu? Eu até tenho dinheiro, mas eu não vou te dar, porque você pode muito bem levantar daí e dar um jeito na sua vida, entendeu? Amor, cadê você? Ô, Thiago, o proprietário da casa ligou e ele quer o dinheiro do aluguel. Me disse que você recebeu hoje, pelo amor de Deus. Ei, calma, Thaisa, calma. Hoje o meu patrão me pagou sim, tá aqui o dinheiro. Fica tranquilo, eu vou pagar esse aluguel. Ué, cadê minha carteira? Cadê meu celular? Ai, meu Deus, eu não acredito. Cadê meu celular? Cadê a carteira? Ai, Thiago, pelo amor de Deus, você não me diga que você fez isso. Você gastou com mulher na rua, eu aposto que você fez isso. Olha, você vai dar seu jeito, porque o cara quer o aluguel e se você não pagar até amanhã, eu vou embora, entendeu? Você dá seu jeito, se vira. Não, não, amor, calma, calma, eu não farei isso com você, amor. Relaxa, eu vou procurar minha carteira, tá bom? É sério, amor, é sério, eu perdi. Meu Deus, eu preciso ir atrás da carteira, depois a gente fala, tá? Eu vou procurar, calma aí, não fica bravo. Nossa, celularzinho, cara. Nossa, paci da grana. Nossa, cara. Ah, não, vou bater um ringo agora. Nossa, o celularzão vai dar uma grana, mas uma grana mesmo. Acho que eu conheço esse cara aqui. Eu conheço, ele é o cara do parque lá. Nossa, eu conheço o cara, conheço onde ele mora lá. Mas não tá certo o pecado. Deus vai me abençoar mais. Eu vou lá devolver pra eles aqui. Meu Deus, eu não achei a minha carteira. A minha esposa vai me matar, vai me matar. Como que eu vou pagar esse aluguel agora, meu Deus? O que eu posso fazer? Como é que eu perco essa carteira assim, meu? Como é, irmão? Você de novo, cara? Já falei pra você, eu não tenho dinheiro, cara. Eu tô cheio de problema aqui. Se você quer me pedir dinheiro de novo, você sabe que eu não vou te dar, cara. Eu não vou te dar dinheiro. Não adianta me pedir. Pô, vai embora, meu, vai embora, pô. Não, cara, eu não quero o seu dinheiro, não. Eu achei o seu celular e a carteira e eu vi que é seu, entendeu? E eu achei que é o correto a se fazer, é devolver pro C e sair, ó. Nossa, cara, minha carteira. Agora tudo isso aqui, eu vou pedir dinheiro pros outros, meu padre. Vai ao meu serviço, vai fazer alguma coisa. Eu até tenho dinheiro aqui, irmão, mas eu não vou te dar. Porque você não merece. Você tá nessa vida porque você quer, cara. Você é um vagabundo, entendeu? Eu até tenho dinheiro, mas eu não vou te dar. Eu até tenho dinheiro. Ô, irmão, ô, irmão. Calma aí, irmão. Me desculpa por aquela hora eu ter te humilhado lá no parque, cara. Você achou minha carteira aí, ó. Quem que faz isso hoje em dia, né? Você podia muito bem gastar o meu dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, cara. Pra te recompensar, agradecer. Eu vou te levar num restaurante agora pra você almoçar, tá bom? E também eu vou te dar um dinheiro aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, cara. Que Deus abençoe toda a minha cidade, tá bom? Nossa, cara. Muito obrigado, ô. Muito obrigado mesmo, cara. Eu aprendi uma coisa na minha vida que nós nunca devemos julgar ninguém pela aparência, entendeu? Mas eu agradeço, cara. Eu agradeço de verdade pelo alimento. Eu que agradeço, cara. Valeu. Na vida somos cobrados pelas marcas que deixamos. Eu sei que num mundo como esse existem muitas pessoas maldosas, mas não podemos generalizar. Devemos deixar a marca que Cristo deixou ao mundo, porque Jesus também nunca te julgou pela aparência. Jesus te amou com todos os seus pecados. Jesus te amou com todos os seus pecados.